Caramba, eu não acredito que fui enganado e recebi essa nota falsa. Mas eu que não vou ficar no prejuízo, eu vou passar a nota pra frente. Ô, mas tudo bem? Então eu vou levar isso daqui. Vai cair cidadão, mora a cabeça que você tá preso. Não, 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 calma, o que foi que eu fiz? Exatamente, preso, você tá passando nota falsa aqui no mercado. Não, mas não seria eu que fiz essa nota, eu recebi ela, vi que era a nota falsa, e aí tô tentando rebaçar, mas eu não sabia que era a nota falsa. É que é crime você fabricar ou importar uma nota falsa, mas também é crime você receber a nota, descobrir que ela é falsa e tentar recolocar no mercado. Isso também é crime, e você acaba de confessar que você sabia que a nota era falsa. Se você não soubesse, poderia até não existir o crime, mas você sabe sim que ela era falsa. Caramba, mas eu não sabia de nada disso, como é que o senhor sabe de tudo isso? Ah, mas isso aí é muito simples. Eu sou um policial e tive treinamento pra isso.